José Carlos Pereira, que é empresário, fala do novo empreendimento da terceira loja Sabrina Variedades. Positivo, Otto. Estamos aqui na nova loja, na loja 3. A loja que 90% o público é feminino. É feminino, né? É maquiagem, brinco, bijuteria, bolsas. As bolsas são diferentes. O preço também é diferente. A gente aceita todos os cartões, divide. Tem o menor preço da cidade, tem o melhor atendimento da cidade e toda semana chega novidade diferente. Tem as armações de óculos com menor preço, muita novidade mesmo. Venha conferir, dá uma olhadinha na novidade e no preço também, que isso é muito importante. Novidade e preço. Refaça o endereço para os seus clientes e seus futuros novos clientes. Avenida Orlando do Vieira Pires, número 277, Sabrina Variedades. Com as imagens de Luiz de Jesus, Otto Moreno, para a Rota da Notícia. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri